Lebron James, Corey King, Carreio Mixtape Em comemoração aos 40 mil pontos do Lebron James Deixa eu ver se não tem legenda Ele tá falando que é o primeiro jogo que ele tava nervoso A família tava lá Desculpa pausar, mas eu tenho que falar porque faz parte do contexto E eu já falei isso nessa live hoje, já falei essa frase e vou repetir Quando ele estreou na NBA, ele já era uma estrela absoluta Você tá vendo aí quantos? Mas ah, J. Clara, vindo do draft Não, irmão, ele já era uma estrela americana, tipo, no país A gente já viu aqui o documentário dele E é por isso que eu tenho a esperança dele estar gravando toda a carreira dele Porque ele tem um documentário Em que ele gravou o título dele No colégio não No ensino médio, tá ligado? E é muito bom esse documentário, inclusive Mano, e naquela época o cara já era lendário Enchia os ginásios, mano Bizarro, mano Tipo assim, cara, mano Vai ter um dia que a gente vai fazer Vamos combinar uma parada, Frank? Depois vocês me cobram no grupo Inclusive se você quiser fazer parte do grupo Escalmação grupo aí Vamos tirar um dia Pra gente Homenagear esses 40 mil pontos do Lebron Pra gente fazer um dia de Lebron James A gente assiste o documentário dele de novo A gente assiste esses vídeos especiais Aí a gente fala da carreira do Lebron, legal Irmão, é bizarro O que esse cara fez é bizarro, irmão Ele literalmente Cara, é muito bonito Acho que tem muita gente que gosta de futebol Que não tem noção, o Arenda Ah, Lebron James joga muito, né Pô, legal Lebron James joga muito Acho que ele não tem noção De verdade, mano O que ele fez por Cleveland O que ele fez Mano É bizarro, mano Tipo, ele tatuou que ele era o escolhido E de fato, ele foi o escolhido O maior pontador da história da NBA Isso com 15 e 16 anos, né Que ele fez É, hein Bizarro Quem sabe o que é foda, mano? Vou falar uma coisa pra vocês Eu Eu Dentre todas as pessoas Eu tenho todos os motivos pra odiar esse maluco, mano Todos Lebron James Oh James Oh Grab that Put it under your Christmas tree What do you think of any defender is You're backing up You're backtracking And Lebron James is coming out to full speed That's scary It's unguarded Oh From the baseline Behind the basket James comes flying in And he goes right over Lucas 61 The highest point total In Lebron James career Lebron James With a Sensational move He got him Stolen by Lebron James And flushes it down Just intercepted that pass And he sent it for Jackson Oh my Lebron with a structure Bring it on Lebron James Bring it on The incredible greatness Of Lebron James They should stop the game right now And let everyone watch the replay I've never seen that He made Yusuf Merkit The screen saver Lebron James That was insane I'll do this day I'll do this day I'll do this day He's Lebron James Ele é King Day Vou fazer o Ele é King Day Vou jogar com ele no 2K Vou assistir o documentário dele A gente vai ver esses vídeos especiais dele aí Vamos ver a campanha do 1-3 Ele virou O que é isso? So Lebron James Is again shining Lebron James Is locked in James He's in the zone Clear the lane for the team This basketball brilliance On full display Once again You won't see many In your lifetime Feel better than that It's amazing How he has not launched the thing Legacy Lebron James I just go out and play my game Try to get better If I approach the game The way I've approached the game My whole life Making history And accolades And achievements Then my career Take care of myself Here's a guy that came into the league With the highest expectations And you can safely say He's exceeded those expectations I went to the game I went to the game Back there Vai se o final de semana Vamos marcar isso certinho A galera do grupo lá Vai me lembrar com certeza Acho que eu nasceu um grupo aí Pra quem quiser Pra todos Cara, ele tem mais narrativa aqui E o cara do Abdelkumo, ele tem mais um 3 É incrível como ele pode apenas ter o jogo quando ele quer E agora, todos a ele, o King LeBron trains another one Sim, senhor Oh, você é um cara de LeBron, James? Que foi sick! Meu Deus, tudo você pode dizer é O King é um cara de um cara Quem vai parar o rei e levantar suas mãos? Superior, escândalo, direto! Fulgã! Ele ganhou! Ele sete o bar tão alto que às vezes você toma por conta com esses tipos de performances que você está assistindo, e você está assistindo em um time de bases. Para ser tão durável, tão atletico, e continuar a fazer com esses tipos de performances, esse cara pode romper tantos recordes quando você olhar para o dia inteiro. É muita pena para quem não acompanhou, eu sinto muito, é verdade. Nem brinqueiro. Eu assisto há 11 anos LeBron James. Graças a Deus. O meu jogo se evolui e eu não tenho que reforçar o atletismo para ser afetado. Nos primeiros anos que eu conheço, eu vou estar lá por muito tempo. E você vai chegar antes de mim. e eu vou descobrir o que eu faço depois. Mas eu também sou smart enough de saber que para eu ser o melhor jogador, eu posso fazer o melhor jogador de todos. Eu tenho que continuar a crescer o meu jogo. LeBron tem o melhor jogador de jogador de jogador de jogador. E ainda é bonito, né? Tem isso também. É um atributo interessante para as melhores barbas que já passou na história da humanidade. só perde no cabelo. Deus não poderia dar tudo para ele, né? Deus criando, te darei tudo, meu filho. Mas você vai ser calvo. Beleza? Não, calvo não! Não dá para ter tudo também. Eu sinto muito as mulheres que estão assistindo agora, se é que temos alguma da nossa audiência, mas é verdade. Menos que 22 centímetros, difícil. Eu desculpe o YouTube, mas é deixar claro essa... Desculpa aí, família amiga. Olha isso, cara! Olha esse cara, mano! O cara é inacreditável, mano. Caralho, galera, mano. Eu quero que todo mundo tenha a noção dessa porra, mano. Mano, caralho, vou chorar de verdade, mano. E o foda, mano, é que a narrativa ainda persegue o cara, mano. Tipo assim, a narrativa ainda persegue ele, tá ligado? Como ele chegou, o high school dele, aí como ele chegou, aí o primeiro ano, aí ele ter sido vice, aí ele apanhar para o Celtic sair, vai para o Miami, aí bate no Celtic por 10 anos, tá ligado? Aí ele tem camisa queimada, aí é escurrachado da cidade, aí volta para a cidade, aí ganha o título depois de 5 anos, aí vence um time que tem a melhor campanha da história da NBA, virando 1-3, aí chega nos 40 mil pontos, é o maior pontuador da história, aí ganha a primeira em Season Tournament, ganha na bolha. Caralho, a narrativa é bizarra, mano. É o escolhido mesmo. É doideiro, irmão. No dia, no Laking Day, que eu vou fazer, a gente vai discutir mais sobre essa parada. Vai jogar com o filho ainda? É muito louco. É doideiro, irmão. 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 Obrigado.